Gente, hoje eu trago pra vocês uma dica maravilhosa que vai transformar o seu cabelo. Aquele cabelo que está ressecado, aquele cabelo que está sem vida, aquele cabelo que está pedindo socorro, que ele te diz assim, chega! E eu não aguento mais. Essa receita é pro teu cabelo. Realmente é pra transformar, restaurar e dizer ponto final nisso aí. Então, se você gosta desse tipo de receita, se você gosta de um cabelo tratado, liso, com muito brilho, Então, gente, se inscreve aqui no canal, porque aqui eu trago várias dicas de beleza, tá? Pra te deixar muito mais bonita, te deixar valorizada. E que tal também cuidar um pouco, além da beleza externa, da interna também? Que tal dicas pra vocês motivacionais? O que vocês acham? Fala aí pra Gil, deixa aqui nos comentários. A Gil tem tantas histórias poderosas que eu posso ajudar muitas de vocês. Então, deixa aqui nos comentários que eu quero saber, se vocês querem saber. Então, amores, partiu pro vídeo. Bora! Hora do show! A gente vai precisar de maisena. Pode ser qualquer maisena aí, com a marca, gente. É medo de milho. Óleo de coco, de qualquer marca também. É, obviamente. E glicerina, que você encontra em qualquer farmácia, pode ser qualquer glicerina também. E vamos precisar de vinagre de maçã, que é um dos ingredientes chave pra nossa receitinha de hoje. Então, amores, a gente vai precisar de duas colheres de maisena, tá? Gente, essa receita hidrata bastante o cabelo, deixa o cabelo bem sedoso, com bastante brilho, reduz o frizz. Então, assim, ela é excelente pra você que quer deixar seu cabelo mais alinhado, com muito brilho. Então, é super fácil. Então, amores, vamos precisar de duas colheres de coco, de óleo de coco, tá? E, gente, aí a gente vai colocar uma colher de glicerina. Amores, essa receita, ela é excelente, gente. Porque além de deixar o cabelo super nutrido, ela ajuda na recuperação do cabelo também, né? E também faz o alinhamento perfeito. E uma colher de vinagre de maçã. Ah, Gi, eu não tenho vinagre de maçã, então eu posso substituir? Bom, amores, a gente, de preferência, a gente usa vinagre de maçã. Mas se não tiver, você vai usar o que você tem aí, né? Ou você também pode substituir por limão, se você preferir. Então, a gente vai fazer a misturinha até que dissolva bem. Você vê que ela vai dando que meio uma empedradinha, né? Por causa do vinagre, né? Junto com uma maizena. Fica meio pastoso. Então, amores, amores. E agora a gente vai colocar soro fisiológico. Pra poder dar uma diluída, né? E também, gente, soro fisiológico, ele hidrata o cabelo, né, gente? Ele hidrata, assim, profundamente o cabelo. Eu tenho o meu pH dele semelhante da nossa pele. E ele tem, além disso, além do soro fisiológico ser um excelente hidratante, também ajuda no brilho e também ajuda na redução de frizz. Não é à toa que eu ensino várias receitas aqui no canal com soro fisiológico. Só o soro fisiológico em si já deixa o seu cabelo muito hidratado, muito macio e brilhoso, gente. Gente, é impressionante como o soro fisiológico, ele dá vida ao cabelo, gente. É muito, é muito assim, é notável, nítido, que tu joga. Se tu jogar só o soro fisiológico, eu vou rifar no cabelo, gente. Já ensinei várias dicas aqui pra vocês no canal com soro fisiológico. Então, vocês vão pegar a mistura e vocês vão fazer a aplicação no cabelo aí, como a Virginia tá passando nos fios, tá? Vai deixar de agir em torno de 30 minutos a 1 hora. E depois vocês vão lavar como de costume, tá? E aí vocês finalizam também como de costume. Então, lindas, olha como o cabelo fica super hidratado, com brilho, alinhado. Gente, hidrata muito e deixa o cabelo desmaiado, sem frizz e bastante liso, que é o nosso propósito, né? Então, amores, a dica de hoje é essa. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E a dica é saber de que cidade você está falando. Deixa aqui nos comentários. Grande beijo, meus amores. Vem com Deus e até o próximo vídeo. Fui!